A Minecraft Dragões Episódio 2 Um vocês nunca verão porque Sem áudio Ou seja, era 10 minutos só de uma gameplay Eu não vou deixar Eu não vou postar o vídeo Porque eu sei que Ficou muito ruim porque eu não estava falando Como vocês podem ver eu já achei ferro Aqui Não se preocupem se eu usar X-Ray Que tipo assim Eu sou muito ruim em achar minério E X-Ray é o único momento que eu consigo achar minério bom Sabe, eu já tenho uma ideia Eu tenho uma ideia de pedras Eu acho que o Iron Golem Eu tenho um plano Minha marcha de pedra já está quase indo para o Bel-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le Eu vou dar um tapa no Iron Golem No Golem de ferro Só um Portado Porque ele é de ferro Eu vou dar Desculpa cara Eu lhe confundi com um minério de ferro Vou vir aqui Fazer uma torre de 4, 5 blocos Vou vir aqui no Shift Dar uma picaretada Não está dando Vou me aproximar ainda mais Vou vir aqui Será que dá para fazer esse pulo? Deixa eu ver Dá Ou seja, eu já sei o que eu vou fazer Vou dar aquela picaretada No Iron Golem Não vejo que bom que eu errei Porque ele é uma travada legal aqui Então eu vou dar aquela Aquela picaretada no Iron Golem Já estou com meio coração de vida E pulei para cá Como? Que bom que eu já aceitei respawn aqui Ou seja Como que fez isso? Como o Iron Golem conseguiu fazer isso? Você Eu ainda vou conseguir Pegar o seu ferro Você está ferrado Não Botei minha fornalha potente Todos meus pão estão bem ali Melhor eu dormir Porque senão eu vou perder tudo Que um zumbi vai me matar Porque eu estou sem itens Se eu posso dormir à noite Ah Então galera Num baú eu achei essa cela aqui Será que dá para montar no dragão? O que é que parece? Eu não estou em mod Eu matei o esqueleto Por isso que eu tenho um arco aqui O que é que parece? A noiteceu e eu estava lá Pegando meus itens Só que eu não gravei Será que tem como montar em dragão? Com a cela? Por que não pode Não pode Montar Num dragão? Isso é muito legal Poder Usar Isso Boa Mas que por que Já tem um cavalo aqui para mim? Nessa Vila Deixa eu ver aqui Montar Vou dar uma maçã para ele Opa Eu tenho um tapa Nem sem querer Vou dar duas maçãs para ele Consegui Domei ele Agora como é que coloca a cela nele? Como é que abre o inventário dele? Cavalgar? Não Será que no meu inventário? É É aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quantos blocos ele pula Acho que dois e meio É um cavalo bom Um cavalo bom Nossa ele é bem bom Corre bem rápido Deixa eu ver aqui Eu vou deixar aqui ele com um porquinho Você vai ficar aí Dei nomes para o nosso cavalo Para o nosso porquinho Vou colocar aqui mais uma cama Que eu tirei de lá Quantos pão eu tenho? Será que é melhor? Será que tipo assim Melhora se eu dar 31 pão para o village? Deixa eu dar aqui Vamos agora É hora de esquentar Os ferros que eu peguei Que eu peguei ferro Não sei se foi nesse episódio Peguei essa fornalha potente Aqui da vila mesmo Porque eu estava com Porque é bom Essas fornalhas Bora minerar Porque né Bora logo Então galera voltando Aqui Eu minerei Minha picareta de pedra Quebrou Peguei 22 ferros Bora colocar aqui Esperar Se eu vou ter um full set de ferro Uma pena Tem dois erongolems Aqui Nessa vila Ou só tem um Só Só tem um Será que eu consigo matar o erongolem na mão? Vou ver se a escala Mas será que eu consigo? Deixa eu abrir isso aqui Colocar o respawn E dar só Isso aqui E vai me bater? Não Deixa eu me afastar um pouquinho aqui Quebrar a janela Opa É porque Vem pra cá Mas eu fecho a porta Não 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 Pronto Fechei a porta Agora Só pode me bater pela janela Meu Deus Acho que não tem como ele me bater Por aqui Ai Deixa eu dar o tapa Nossa Eu vou ir lá pro céu Meu Deus Imagina eu dou outro tapa Sem querer no Golem de ferro Você ainda verá Se sim O golem Bom Tem esses dragões aqui Tão muito Dragon Mount Desbugados Daqui a pouco Bom Vou ir plantar essas canas Eu acho Eu sabe que eu acho Que é o mob A witch A bruxa Só que bugado Por que olha isso aqui Tô batendo Vou matar aí na mão Mais fácil Matar aí na mão Do que Do que Me atacar O erongolo Não faz nada Será que meus ferros Já tão prontos Não faz nada